Vai ter um turzinho pela loja com os vendedores Aí eles vão contar pra vocês tudo sobre essa linha de Natal incrível que a loja preparou São mais de 50 produtos Também tem todos esses gifts que estão aqui espalhados Tudo pensado Tudo pensado nessa data, inspirado São coisas incríveis que vão ter venda limitada Então agora é a hora pra comprar com todo mundo E aí, como vai ser? Vocês tem aqui as comidinhas, as bebidinhas E a gente vai fazer um amigo secreto Ali tem uma caixinha com o nome de todo mundo Aí vocês vão tirar o nome E tem duas opções de presente Tem a Garden Party e a Christmas Party Aí vocês vão ver na etiqueta O que tem dentro deles E você vai lá, isso tem super a ver com a minha amiga secreta E você vai lá e apresenta a IRS Então é bem tranquilo Vocês querem super à vontade Curtir todo esse tempo aqui na Lush E dar essa experiência incrível por aqui Então, vamos começar? A gente vai começar com uma bomba de sal de grana Especial de normal Que ela se chama Chutes for Destacos Pode chegar pra todo mundo partilho Eu vou passar pra vocês sentirem, tá bom? Tá Pode sentir o cheirinho dela Dá pra tomar o dedão, né? Bom, todas as bombas foram feitas pra usar uma vez só Tá? Na banheira E é um efeito bem legal e é bem bonito, tá? Bom, imagina que aqui é a banheira E aí pra gente colocar A gente vai fazer uma contagem regressiva, tá? Vamos todos juntos 5, 4, 3, 2, 1 Aí a imagina acontece Vocês podem se aproximar Todas as bombas têm uma base de bicarbonato de sódio, tá? Pode pôr a mão também Bicarbonato de sódio vai limpar a pele E essa daqui tem uma essencial de laranja doce E ela tem manteiga de cacau E o bacana é que a Shot for the Stars Essa parte aqui é como se fossem as nuvens A água fica azul E as estrelas vão começar a soltar Ah, elas são manteiga Ah, ele aqui, ó Amei Mostrou? As estrelinhas O mais você amassar Ela vai fazer mais espuma Tá? Então ela vai fazer aquela espuma tipo Hollywood, assim Quando você afunda na banheira Mentira! Sempre procurei esse produto Sim A gente colocou mil dólares na banheira Aí eu vou gravar um vídeo pro canal uma vez Eu queria muito tirar uma foto Aquela foto clássica de Instagram Você tá só com um pezinho, um livro Você não tem ideia É da base que não sei o que a gente fez A gente pegou o sabonete e ficou me fazendo assim Jambu Tudo que você pode imaginar A gente colocou lá Olha o tanto de espuma Olha a paz Pupi de santa Ela é uma espuma que tem morango Vou passar pra vocês sentirem o cheirinho dela Que bonitinho, parece muito estranho Esses olhinhos, eles são feitos de chocolate O quê? Os olhinhos Pode pôr a mão se quiser, tá? Deixa eu te segurar esse daqui É uma gelatina de banho Gelatina de banho, elas são sabonete Com forma e textura de gelatina, tá? Elas têm uma base de uma alga marinha Então deixa a pele bem hidratada Bem gostosa E tem os outros óleos essenciais Tá? Então a gente tem duas que são novas Especialmente de Natal Essa daqui que é o boneco de neve É a Snowman Tá? Ó Pode passar Aí passa Nossa, a vontade de brincar de apoia Bem gostosa, né? Ela tem uma fragrância de buchu Buchu ele é um a gosto docinho E ela também tem cenoura É suco de maçã, vinho e rosas Pansona do Papai Noel Nesse caso é uma com banho? Não, na verdade não é Se você usou já acabou Ela vai diminuindo o tamanho Mas ela usa um pouquinho maior que o sabonete comum Ah, legal Aí agora a gente vai testar a mão Mano, deram um brilho pra pessoa Olha a pessoa com brilho na mão, juro O que que faz? Eu falo Com a perna da Sabrina na seca Eu já tô aqui, né? Passou o produto inteiro Todo potinho É uma customização, na verdade, esse vídeo Olá meninas Hoje eu vou ensinar pra vocês Como deixar a sua bota com glitter E o cabelo na cara Não apareceu nada Você fala Aí, fala de novo Olá meninas Hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer uma customização muito legal Na sua bota É só pegar o brilho, é só soprar e olhar Uuuuh Hashtag Rita, cadê você? Chega Rita, vem a Rita Chega Rita, é muito bom Chega Rita, parece que tá mandando a Rita parar, né? Chega Rita Estamos aqui na frente da loja Fantasiadas aqui, ó Tipo, boa coisinha dos vendedores É, pra esperá-la O tour já acabou Mas ela vai chegar a tempo do nosso amigo secreto Vai ser recebida por uma Bruna elfa Olha, a orelha tá quase do mesmo tamanho Uma Mary preta Não Que bonitinha Oi Oi Gente, que linda Rita chegou Olha esse cacho Dá uma voltinha Que cabelo mais lindo Maravilhoso Vem cá que vai rolar um amigo oculto E seu papelzinho já tá aqui Vem cá também Eu acho que é pra todo mundo vestir, tá? Tá linda Tem meu todo mundo? É pra todo mundo pagar esse mico mesmo Então, eu tô muito feliz que todos vocês estão aqui Cada um é especial por um motivo Eu queria que todo mundo que tá assistindo esse vídeo estivesse aqui Então vocês estão representando todas as leitoras que são de outros estados, de outros países e tudo mais Então hoje a Lush preparou uma brincadeira que é tipo amigo oculto Eles montaram os kits e a gente tirou agora os papelzinhos Então meio que a gente tem que conhecer as outras pessoas aqui pra quem ainda não conhece E depois descrever um pouquinho pra ver se a gente faz de ver Então eu vou começar, entendeu? Eu sou a Bruna Vieira do... Olá meninas! Eu sou a Bruna Vieira do... Depois dos 15 Eu tenho 22 anos Eu tenho um blog chamado Depois dos 15 Eu já não fiz faculdade Eu quero muito fazer intercâmbio Isso vai rolar em janeiro Meu próximo sonho é aprender inglês Tipo, eu posso falar doente Pra pessoa nem entender de onde eu sou Se não é inglês, eu sou Eu gosto muito de cachorro, da minha família Eu amo coisas de decoração Tudo que é fofo Todo mundo fala que é difícil comprar presente pra mim Porque é uma mentira Porque tudo que é colorido, que é fofinho Que poderia estar no Pinterest, eu gosto Eu gosto também de coisas cheirosas Então eu estou no lugar certo E eu tenho três cachorrinhas E aí? Foi! Agora é a sua vez, Rita, fala Eu sou o meu termo Rita Eu tenho 15 anos Eu escrevo um blog quando eu tenho tempo Assim, pra publicar E eu gosto muito, tipo, de coisas Claras, tipo, Pinterest Menor Porque eu ainda queria minha conta por sua casa E eu gosto muito de escrever Eu tenho dois sonhos Ser psicóloga Que eu descobri isso recentemente E ser fotógrafa Ah? Eu sou uma pessoa meio tímida Mas quando eu conheço a pessoa mais eu me solto E é isso Bom, gente, meu nome é Bárbara Gente, falei gente Bom, meu nome é Bárbara Eu tenho 25 anos Eu tenho o blog Love is Color Que vai fazer... Faz dois anos já, na verdade E esse ano eu fui sério com ele, assim, como trabalho Então, esse um ano só com ele Foi o melhor ano da minha vida Eu gosto muito de coisa fofa Muito, assim, tipo Principalmente boneco Funco Eu sei que você também adora Gente, eu sou louca por funco E qualquer bonequinho Na verdade não é só funco Mas, tipo, qualquer coisa, assim Qualquer coisa que seja boneco E... Eu sou louca por gato Louca, apaixonada, gente Eu também amo muito cachorro Mas depois que eu tive gato Eu tive um amor, assim Que é impressionante Eu tenho uma gatinha E um coelho Como ela se ama? Kiara E eu tenho um coelho que chama Kuki Ele é muito taraga Ele é realmente taraga, gente Ele é Mas ele é um amor, tá? Ele é tudo cabeludão Ele é muito fofo E é isso, gente Eu sou a Lívia Eu tenho 17 anos Eu acabei de terminar o ensino médio Estou daqui meio perdida Mas eu quero fazer alguma coisa Na área de comunicação Vou jornalismo Vou publicidade Eu gosto muito de ver série E filme Muito Todo mundo aqui Eu gosto muito de cachorro e filme Eu também dei uma coleção Eu fico apaixonada E eu acho que é isso Aaaaaaah 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 Bom, eu me chamo Giovanna Tenho 27 anos Acabei de ter com o ensino médio também Faz menos de uma semana É... Eu penso em fazer psicologia Olha só, gente Ainda não sei Tenho dúvida, né? Aaaaaaah Aaaaaaah Não sei Eu sou um pouquinho tímida É... Amo cachorro Já fez intercâmbio comigo Já fez intercâmbio Quem lembra da Gi? Quem é leitor antigo Lembra da Gi? Aaaaaah E... Ah, eu acho que é isso Ah Eu me chamo Luísa Tenho 11 anos Eu gosto muito de Funko também É uma unanimidade Eu sou patrocínio do Funko É... Eu sou muito bonitinha Eu gosto E eu sou muito tímida E... Só Você tem uma cachorrinha Chamada Nala E atrás da porta do seu quarto tem o quê? Uma direction Uma direction Olha, é a pessoa mais fun de a direction que eu conheço Ai, minha vez Então... Oi, gente Eu sou a Jazz Vieira Eu tenho 26 anos Também tenho um blog A Mundo de Jazz E também por um tempo fiz parte do Depois dos 15 Fiquei muito feliz com o convite da Bru Lá eu postava sobre o Neuart Foi uma época bem legal É... Adorei fazer parte Eu também, como todas aqui, amo Funko Sou viciada Tenho uma coleção pequenininha Na verdade, eu amo tudo que é relacionado a filmes e séries Então, tudo que eu gosto Eu gosto de comprar um bonequinho pra colecionar Amo o frio, amo ficar em casa assistindo séries, filmes Tenho um namorado Moro com ele já há 6 anos Então a gente adora fazer essas coisas juntos Curtir dia de preguicinha Amo decoração Tô sempre mudando minha casa Tudo que tem E o que envolva a decoração eu amo E acho que é isso Ai, Jazz, quer ser minha amiga? A gente com milha, né? Não, não, não Vem cá Não vai parecer que ela tava me descrever Só que eu moro há 1 ano só Minha Ai, minha vez é 6 anos Meu nome é Luana Eu escrevo no Depois dos 15 também Daí eu também tenho no próprio blog Que eu posto uns looks do dia de vez em quando Eu tô terminando agora a publicidade e propaganda E eu gosto muito de escrever Eu gosto muito de ler E eu gosto muito de fazer o que eu faço Lá no Depois dos 15 E isso, tipo assim, me deixou muito, muito feliz Ai, que lindo! Bom, eu sou a Marina Acho que eu sou a mais velha aqui dessa turma Eu tenho 27 anos Eu sou formada em arquitetura e urbanismo Mas faz um ano que eu larguei a profissão de arquiteto Porque eu tenho um canal no YouTube Eu faço vídeos de Faça Você Mesmo Os meus vídeos são muito voltados pra arte Eu falo de fotografia, de decoração Que é uma coisa que eu adoro Eu falo de caligrafia Eu ensino as pessoas a fazerem as coisas que eu faço Também amo séries Amo ficar em casa assistindo séries Uma atrás da outra Até te fixo, né? É Ai, eu adoro coisas de decoração Pesquiso muito a referência Gosto de coisas coloridas também Eu amo E é isso Você vai ver isso, Fernanda É o filme Oi, eu sou a Fê Eu tenho 26, quase Tô quase fazendo 27 Eu sou formada em jornalismo Trabalho no Depois dos 15 com a Bruna Que é minha amiga há uns 6 anos Faz mais de um ano Que eu sou do time de Depois dos 15 O time com a Luana e com a Bru Eu também faço teatro Eu também gosto muito de entretenimento De entrevistar famosos Que eu já entrevistei Conta aí quem você já entrevistou Só pra gente morrer de inveja Eu já entrevistei A Demi Lovato A Taylor Swift A Katy Perry O Brad Pitt A Camila Cabelo Quem mais? E por aí vai, por aí vai Faça o WhatsApp pra Camila Jesse Jay Ai, gente Taylor Lover E eu gosto de teatro Gosto de cinema Gosto de televisão Gosto de novela Gosto de entretenimento E gosto de gente E gato E gatinhos É a gata mais que a tua A maior gateira que você respeita Eu tenho muitos gatos Agora eu tenho dois A Mudinha e o Halley Mas a gente já vai adotar outro Porque dois é muito pouco, né, gente? Pronto Agora todo mundo se conhece um pouquinho A gente pode começar? Sim! Tá A minha amiga oculta É uma pessoa que eu conheci há um tempinho Então quem eu conheci hoje A gente se conheceu num momento muito legal Muito legal, muito legal E eu acho que nós éramos os mais tímidos, assim, no grupo que a gente estava No lugar que a gente estava Então a gente se deu bem de cara A gente foi tipo E ela me ajudou muito em vários momentos Porque A gente se deu muito pequenininhos Entendeu? Joana! Joana! Muito fácil! Uhul! Para você eu vou dar este daqui Que é o que tem a massinha, né? Para você se divertir enquanto pensa Qual o curso da faculdade? Ah, eu tenho que pensar Peraí Feliz Natal! Vem cá! Bom, agora sou eu, né? Uhul! Uhul! A minha amiga oculta Ela... O que eu falava é entregar, gente Então, eu vou falar que isso é... É copô Ela fez um tracama comigo De obrigação Ah, não! Quem será? Nossa! Olha o que xin E me descreve mais Ela me ajuda muito Mesmo antes de a gente se conhecer Ela sempre me ajudou com o texto dela Ah, gente Ela é a melhor pessoa do mundo Ah! Então você vai escolher para mim Eu vou escolher para os pais também Por causa que você falou das bolinhas de sabão Então, amei É esse? É Aí! Agora eu vou comer daqui Porque é isso aqui Não é mais fácil cada uma já ficar com o presente Que vai dar já que a gente sabe quem é amiga Eu já vou ficar com o meu Para mudar isso daqui Porque aí Fica mais fácil na hora de entregar Para poder entregar bonitinho Peraí Eu Quem vai querer? Eu quero um Ah, eu já tenho bastante dinheiro Mas quem vai agora? Porque a gente se tirou isso Eu posso Eu sei que a gente vai fazer o presente Você quer esse? Ah, eu posso Eu vou tirar esse Ah, você é a Bruna Sou eu? Ah, mas não tem mais O que foi? O que foi? Todo mundo pegou um? Uhum Não, acho que Sobrou um Ah, você já deu o da Bruna É, tem dois a mais Por isso que acha que você está pegando um Ah, tá, tá Então normal Então vamos lá Até isso Sou eu? Tá É É O seguinte Às vezes A gente acha que está tudo bem Na vida Ou não A gente acha que está chato Ou que as coisas estão muito cotidianas Ou você acha que está tudo bem Sabe quando você fica querendo que alguma coisa de diferente aconteça? Normalmente esse tipo de coisa acontece quando a gente menos espera Certo? E aí, uma coisa que eu aprendi com essa pessoa É que a gente tem que sempre ser aberto Às novas experiências Porque elas trazem as melhores pessoas É uma pessoa que está na minha vida há um tempo também E é muito especial para mim Ela é feita de açúcar Docinhos e fofuras E é um prazer para mim trabalhar com ela Estar com ela toda Ai, eu vou chorar Parabéns Eu quase perigo que ela Eu perigo que ela Você foi eliminada, Ana Amei tirar você, bebê Obrigada Ai, que lindo Que me digoreça Deu uma emocionada aqui Pronto Ai Ficou falada depois disso, né gente Tá Ai, gente Força, força A minha amiga secreta Ela é muito fofa Quando ela chegou aqui hoje Eu achei o que eu não E ela é uma pessoa que Ela tem menos de 20 anos E aí Fala muito palpite Ela gosta muito de Funko Acho que é E ela terminou o ensino médio Faz pouco tempo Ninguém acertou Acho que é a Tia É, aah Uh, uh, uh Uh, uh Arrasou, você vê que a gente já falou Ai, eu não tomei isso É, 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 eu não tomei isso Não, não tomei nada Desculpa Tia Eu já acompanhava a minha amiga secreta há um tempo Mas eu não sabia que era ela Eu conheci ela hoje Ela tem cabelo colorido Pode virar a câmera do meu corpo E eu achei ela muito fofa Ai, eu não tomei isso 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 Todo mundo dando aquele help Ai, agora é minha vez Minha amiga secreta Eu já acompanhava há algum tempo Pela internet E acho uma fofa Uma pessoa muito alto astral Eu tinha muita vontade de conhecer Fiquei bem feliz De poder conhecer ela aqui hoje E ai, só se comprovou Que era realmente uma pessoa super alto astral Gosta de falar, de conversar Bem colorida E querida é a Fernanda Ela falou lendo pra câmera Ela tá falando pra câmera Ela tá lendo pra mim ou pra câmera? Essa menina é profissional, gente Ela sabe o que ela faz Linda Agora alguém vai ter que continuar? Tá acabando, tá acabando Vai Gente, a minha amiga secreta Eu conheci ela hoje, tá? Ela Aqui eu vou falar Sem dar dica de cara, gente Mas Eu conheci um pouco Assim Do que ela faz E eu gostei muito Achei incrível E eu Quando eu vi Quem eu tirei Eu fui atrás Do meu saber dela, tá? Já tô seguindo Se apaixonei E E eu me apaixonei Eu achei incrível O trabalho Gente É uma coisa mais fofa Que a outra E é muito quietiva Ela é uma artista Vai, gente Chuta alguém mesmo Marinha Ai, que amor Que gostoso É tão bom a gente Ouvir as pessoas falarem Bem velhas Bom A minha amiga secreta Eu também conheço ela hoje Ela parece ser uma pessoa muito do bem Com uma energia muito boa Uma pessoa assim que dá vontade, sabe? De você ficar amiga De conhecer um pouco mais Uma pessoa calma Uma pessoa que gosta de bonequinhos funko também Uma pessoa que gosta de gatinhos É uma chata Ah, não 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 sei não, é? Esse sorvete é meio estranho Não 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 E aí? Agora Gente, tá meio na cara agora o próximo É Ai, uma tira boa Que tão engraçado Fizemos várias duplas Não, mas vamos pedir que a gente não sabe Quem será? Bom, a minha amiga secreta Eu acho que ela fez aniversário ontem Porque eu a vi no snap E quando eu cheguei aqui Eu a reconheci de cara Ela tá com a bebida Ai, quando a Bruna fez o snap da porta do quarto dela Eu fiquei de boca aberta E ela gosta muito do One Direction Do mesmo Vocês já sabem quem? Quem será? A Luísa! Uhul! O que é isso aí? Eu vou lá Tá, mano? É, tinha que vergonha dela Que engraçado Eu fiz o snap aí Porque o outro mundo ficou dormindo E eu perguntei pra ela Eu falei Onde você se encontra no aniversário Deu Ah, tá Sua vez Eu conheci ela, mas Não fica com vergonha A vergonha ficou em seu lado de pôr É Eu não sei o que falar É, sério, eu não sei o que falar Então fala assim, uma coisa que você gostou nela É Eu gostei do cabelo dela E da roupa Então pronto, já sabemos quem é ela É, Rita! Agora é batom Batom vermelho Gente, eu amo meu presente Ai, que dor e tal Vamos ver se tu não veio Porque eu tô aqui todo de rádio que eu tô destruindo Aí vocês levam pra casa com os baixos colchão A minha mais bela Letícia, que também é leitora do blog Porque a gente se encontrou outro dia na rua Separou pra gente os mais vendidos favoritos da galera que vem aqui na loja Esse daqui, bro, é o Rub 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 Ele é um esfoliante de sal marinho Tá Que linda essa cor Sim Ele é bem oceano mesmo, né? Amei Ele tem o sal marinho pra esfoliar Ele vai ter limão também Que ajuda a dar um brilho na pele E o bacana desse produto é que você pode usar ele não só pra esfoliar o corpo Mas ele serve como shampoo e esfoliante do cabelo Olha só E um esfoliante pros pés Muito bom Eu amo produto que é tipo mil e uma utilidades, sabe? Hum, ele tem um cheirinho bem de oceano mesmo Você quer sentir? Eu quero Ah, é verdade Tô lembrando já das minhas férias do avaí Do fundo do mar e dos peixinhos Tá Agora a gente vai seguir Com... Esse é o Dream Queen Ele é um hidratante bem, assim, concentrado, que eu posso dizer Ele vai ter o óleo de oliva Ele vai ter manteiga de cacau também Que vai fazer essa hidratação Vou passar um pouquinho no você Dá o seu braço Que gostoso Ele é geladinho E ele foi inspirado pra peles, assim, que se irritam com mais facilidade Ele é um hidratante bem calmante Sente a macias Muito gostoso E o cheirinho é bom também Hum Hum Ah, eu amo Hidratada Sim E... Agora a gente tem uma parte engraçada Você já viu um sabonete que é gelatina? Hum hum Quer dizer, viu hoje É tudo... é uma big gelatina? Hum hum Gente... Se deixar isso na mesa de casa, alguém vai comer achando que é gelatina mesmo, né? Eu gosto de deixar ele pra lavar a mão, porque é uma experiência muito diferente E aí, tipo, você não precisa ir tirando um pedacinho dele não, né? Não Você usa ele todo Ele todo Ele vai desgastando e diminuindo de tamanho Que legal Então você utiliza pra tomar banho Eu faço assim No corpo Se você deixar ele na geladeira, ele fica mais geladinho E ele ajuda a circulação sanguínea também Amei Amei Esse daqui é o Atomic Ele é um pó dental Pra você escovar os dentes Gente, é sério Ele deixa o dente branquinho, assim, limpinho Ele vai ter canela Isso Você coloca a escova aqui E aí você escova os dentes Adorei, vou experimentar Esse é o Atomic A gente tem o No Drunk Que ele é um shampoo seco Então você utiliza ele no cabelo Ele tem um cheirinho bem cítrico É tipo pra quando o cabelo tá meio oleoso, né Ou você quer dar aquela franja até grudada aqui Vou mostrar pra você como que usa Ó Sabe quando não vai dar tempo de você arrumar o cabelo, lavar E ele dá um volume muito bonito pro cabelo também Então ele é um super truque A gente tem ele pequenininho e a gente sempre indica pra deixar na nécessaire Tipo quando você quer só aquele volume Fazer aquele topetinho Nossa, eu não sabia que tinha esse produto aqui, amei Amei Ele tem um cheirinho bem gostoso de limão mesmo Uhum E tem o New Que ele é um shampoo sólido É, deixa eu ver Ele é muito diferente Por quê? Ele dura mais de 80 lavagens Esse daqui especificamente ele ajuda o cabelo a crescer Porque ele tem canela que é estimulante pro couro cabeludo Então você passa ele com um sabonete na mão E a espuminha que ficar na sua mão você passa a espuma no cabelo Que legal Então ele é o super produto que vai na nécessaire Ele cabe certinho assim numa latinha que a gente tem redondinho ao longo Numa saboneteira Uhum Ele é prático, rápido e ele dura muito tempo Muito tempo Amei, amei Favoritos e diferentes da lunch Gente, eu quase esqueço de terminar o vlog De dar tchau pra vocês Estou em casa A Ana vai dormir aqui hoje Tá desfocada Eu espero que vocês tenham gostado Eu tentei mostrar um pouquinho da loja Mostrar um pouquinho da experiência Esse não vai ser o último vlog do Natal Mas eu já aproveito esse clima natalino Pra desejar Feliz Natal pra vocês Aproveitem essa época do ano Pra dizer o quanto vocês gostam Das pessoas que vocês gostam Que vocês amam Acho que essa época a bateria acabou Tá desfocada